...porque eu não contei, porque o Victor me pediu pra não dizer, porque ele queria contar. Relaxa, Bia. Tenho certeza que o Manuel vai entender que você não tem nada a ver com isso. Não sei, ele nunca ficou tão mal. É uma notícia muito forte. Dá um tempo pra ele processar. Olha, deve ser ele. A Celeste. Oi, Celeste. Por que tá com essa voz que foi? Para de me enrolar. O que foi? O quê? Ah, ok. Eu vou avisar o Manuel e depois vou pra aí. O que foi? As meninas encontraram a dona da DOC. Eu vou ter que devolver ela. E aí, meninos? Como estão? Tudo bem. Melhor que nunca. Estávamos vendo a colaboração que fizemos pro meu canal Mara Hits e ficou incrível. Você viu? Ah, e claro que você já viu. Você é representante do Alex e meu sogro. Bom, como você já sabe, foi tudo um sucesso. Temos que fazer mais vídeos juntos. O que você acha, Antônio? Tem uma ligação importante pra fazer, tá? Desculpem. Por que você provoca? Porque é muito divertido. Ai, relaxa. É que ele merece depois de como me tratou. Mas olha, vamos falar de outras coisas mais importantes como...